Senhora a Ti, Nazaré, Pai, nossa bênção bondosa, Senhora a Ti, Nazaré. E nas oraios e rios, O doce rio de sombra, Os estrelores e os rios, Nossa louça se renonta, O que de manhã morreu, O que de amor e de fé, Pai, nossa bênção bondosa, Senhora a Ti, Nazaré. Pai, nossa bênção bondosa, Senhora a Ti, Nazaré. Pai, nossa bênção bondosa, Pai, nossa bênção bondosa, Pai, nossa bênção bondosa, Pai, nossa bênção bondosa, Senhora a Ti, Nazaré. Pai, nossa bênção bondosa, Senhora a Ti, Nazaré. Pai, nossa bênção bondosa, 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 Senhora a Ti, Nazaré. Pai, nossa bênção bondosa, 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 Agradeço também a diretoria do sítio de Nossa Senhora de Nazaré aqui presente, a Guarda de Nazaré, todas as pessoas que estão colaborando para esse dia fechinho aqui na nossa igreja. Nossa Senhora apresadamente foi a uma cidade da Judéia. Apressadamente hoje, Dona Aline, a Nossa Senhora também chegou na nossa igreja hoje aqui. Bem antes do tempo, a gente não estava esperando. Porque ela tinha a pressa de chegar aqui, de estar presente na nossa vida, de renovar o nosso caminhar. Então que a presença da imagem peritona de Nossa Senhora de Nazaré seja um momento fecundo de renovação da nossa fé nesse momento do nosso Brasil, nesse momento pelo qual a nossa sociedade passa por dificuldades. Que Nossa Senhora de Nazaré traga para nós sempre o autor da vida. E eu, Dona Aline, como lhe disse, peço desculpa, mas não estarei nessa missa. O Senhor estará bem acompanhado de todos os nossos fiéis, mais dos nossos padres. Que a missão do Provincial também me chama. Enfim, a pravela visão de agora. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Um grande abraço e vamos crescer na fraternidade. Aplausos O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a gente ainda correria também. Mas, se como o nosso Senhor, a pressa da mente, a gente tem a pressa da bênção da missa. E parece que, afinal, na missa, nós teremos a abenção dessas imagens. Acesse do Senhor, o Senhor. Essas imagens, Dom Oraní, serão abençoadas hoje. Cada movimento da nossa igreja irá acompanhar, no mês de setembro, visitação nas casas das famílias aqui. O ano passado, mais de 100 famílias nós visitamos aqui na nossa paróquia, com o movimento de oração e família. Fazemos isso durante o mês de setembro e meio. É, o movimento de salida vai em outras pessoas para a presença e a religiosidade da vida. Descemos também a Padre Giovanni, nosso igreja de São Paulo, aqui em Fialhado, presente. Vendo com a minha querida, que tantos vocês conhecem, que é sempre que nós vamos ao espaço de Magnavidas. E podemos ficarmos direto, quase aqui de Nazaré, que é a diretoria, e com a guarda de Nazaré, acompanhando a Embarada do Senhor Nazaré. É, como uma boa viagem, Deus acompanha os bons trabalhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai.